Nossa, tá perfeito aqui pra gente entrar na race pra Voz e Zizerinho. Olha só o que eu vou fazer, eu vou entrar com 5, vou botar aqui e aqui. Na race pra Voz e Zizerinho, tô entrando com 60 reais. Charcão, por que você tá entrando pra Voz e Zizerinho? Olha só, o número 11 tá Tier, número 34 tá Orphelis, número 23 tá Tier de novo. Tá vendo? Vários segmentos seguidos, o 6 pro Orphelis de novo. Várias vezes seguidas, ele só tá dando Tears e Orphelis. E aqui a gente vai entrar na race pra Voz e Zizerinho. Lembrando que se a gente olhar a estatística, diagrama, a gente vai ver que o 3, que é um bonificado muito forte pra gente ao redor do zerinho, tá dando vitória. Tá dando vitória de número quente, ou seja, o número que mais tá batendo. Então aqui a gente tem uma possibilidade grande de vitória. E mesmo se ele não bater de primeira, não tem problema. Como a gente entrou com o valorzinho baixo, o que eu vou fazer? Repete e dobra. Ai, galerinha, lembrando, vídeo novo nesse vídeo. Começamos essa banca com 500 reais, fizemos o depósito, vocês viram. Vamos fazer o saquezinho, tamo com 3 mil reais. Vamos ver se a gente ganha 300 reais hoje, 200 reais hoje, 150 hoje. Ai, papai, vamos que vamos. Deixa eu ver se essa daqui vai dar vitória. Ele dando perto do zerinho, é uma porrada alta. É um valor... Hum, deu 14, deu longe. Eu vou repetir, dobrar pra mais uma. 25, pagou linda, tá vendo? Ele demorou pra pagar, mas pagou. Nessa vitória aqui, a gente recupera o que a gente botou. A gente meio que recupera, mas não sai no lucro ainda. O que eu queria fazer aqui? Eu queria dar uma repetida. Eu queria repetir aqui, porque o padrão dele tava várias seguidas de X e Ofélix. Aqui eu vou repetir pra ver se ele quebra esse padrão. E a partir de agora, ele começa a dar voz de zerinho. Repetir, com esse valor mesmo. 260, valor alto. Eu quei 24... Ai, vou repetir, vou dobrar pra mais uma. Vem, lembrando, a qualquer momento, ele pode dar o porradão ao redor do zero, que vai ser inacreditável. Ai, eu não falei. Eu não falei que a qualquer momento, ele poderia bater o porradão absurdo, que ele tava querendo dar, virando... Ai, quase que ele dá o zerinho, galera. Vocês viram que ele ficou forte no zerinho, não bateu, foi quase. O que que acontece? Que o tamo... Meu Deus, 3.680. A gente tava com 3.100. Aqui a gente recuperou tudo e ainda ganhou com 500 reais a mais. É claro que... Ah, Chacão, você tá entrando com valor alto. É mais arriscado sim, cara. Mas, depois dele dar... Quantas derrotas a gente pegou? A gente pegou 1, 2, 3 derrotas. Desde que a gente começou a entrar nesse vídeo, 3 derrotas, 2 vitórias. Ou seja, a gente perdeu mais do que ganhou. E mesmo assim, quando a gente ganha, a gente ganha mais em qualidade. A gente ganha em porradão, pegando vitória sensacional. Comentário agora da Catarina Martins. Entrei com banca de 30 reais e saquei 1.200. Coisa ali na mais. Eu sempre falo pra vocês, galera. É sempre melhor você botar uma banca mais alta. Uma banca de 500, uma banca de 1.000 e procurar um valor baixo. 10 reais, 20 reais, 30 reais, 100 reais por dia. Um valor mais baixo. Uma banca alta e um valor mais baixo. Quando tu bota um valor baixo de 30 reais e tenta fazer 1.000, 2.000, 3.000, dá pra dar certo? Tem chance de dar certo? Tem. Só que sua chance de perder é muito maior do que sua chance de ganhar. Sempre tentem procurar valores baixos comparados à sua banca. Se tu tem banca de 100, tenta procurar valor de 1, 2 reais por dia. Se tu tem banca de 1.000, procurar valor de 20, 30 reais por dia. Se tu tem banca de 10.000, aí tu vai de 100, 200, 500 reais por dia. Sempre um valor baixo. E agora, Charcão, você ganhou, bateu, não sei o que, o que é que você vai... Olha esse gatilho de cobra lindo, 3 vermelhos. Eu posso clicar aqui, ó, posso clicar aqui, aposta, aqui, cobra, cobra, vou proteger o zerinho, proteger o zerinho, triplicado. Lembrando, tá vendo, gatilho de cobra, e olha só, eu entrei com o valor baixo. Charcão, por que que você entrou? Entrou com o valor baixo, sim, eu entrei com o valor baixo, porque a gente já bateu nossa meta. Eu quero continuar operando? Quero continuar operando, mas agora eu vou diminuir o meu valor, pra gente não arriscar nossa banca. Bateu a meta, bateu. A partir do momento que você bate a meta, diminui sua banca, galera, pra você não se arriscar muito. Vamos ver se ele vai bater vitória aqui. Gatilho da cobra não protegeu 25, 11, que era pra ter protegido 25 e 11, ó, mas ele já bateu vitória linda. Ai, que coisa maravilhosa, outra vitória linda de porradão. Aqui, ó, 14, aqui dá pra repetir, eu vou repetir essa daqui justamente porque quando ele dá 3 vermelhos, o gatilho da cobra é pras próximas duas entradas. Então, deu nesse 13, eu vou ver se ele vai pagar mais 1. Nossa, número 2, outra vitória linda. Ai, papai, tá vendo, galera? Às vezes a gente começa o vídeo, às vezes você vai operar na sua casa, pode até pegar uma derrota, depois um lucrinho, depois outra derrota. Pode acontecer de pegar umas derrotas seguidas, mas com o gerenciamento correto. Igual a gente teve aqui, você vai dar um porradão, vai recuperar e vai sair no lucro. Hoje tem live 7 horas da noite, eu tô te esperando. Todo dia tem live 7 horas da noite. Editor, bota na tela quanto que a gente ganhou. Meu Deus do céu, é só estratégia boa, a gente ganhando muito dinheiro. Começamos com 500 reais, já estamos com 3.700, o que é isso?